Música Escuta aí bem o que eu te digo Escuta aí bem o que eu te digo Autocadera Consortina Ao toque da consortina Vais ouvir minhas cantinas Que um sol de velha doutrina Música Tu vais ter que admitir Tu vais ter que admitir Sou pau para toda a colher Sou pau para toda a colher E a moça que está aqui Vai ser a minha mulher Ela já tem um namorado Ela já tem um namorado Mas ele faz pouco trabalho Você faz pouco trabalho Ela é longe chegar à França Vai o mandar para o caralho Vem o vento e o orvalho Vem o vento e o orvalho Sou um homem tão teimoso Sou um homem tão teimoso E tu indes vais ser de parente Do Henrique de Lidoso Música O cantar já me dá gozo O cantar já me dá gozo Não queria te dar castigo Não queria te dar castigo Não queria te dar castigo Mas hoje esta mulher Vai ter que dormir comigo É bonito a menina É bonito a menina E gosta da brincaleira Música E gosta da brincadeira Mas o defeito desta moça É de se meter nas borrageiras Música Ela gosta de caipirinha Ela gosta de caipirinha Porque a luz já se vê Porque a luz já se vê E depois faz com mal da noite Que nem se segura de pé Música Mas eu vou-te perdoar Mas eu vou-te perdoar E vou-te ensinar o caminho Música Vou-te ensinar o caminho Porque até levantar a noite Destes-me alguns beijinhos Música Menino de alto carinho Menino de alto carinho São arras de terminar São arras de terminar Música São arras de terminar Até olhes-te em rique Contigo não queria brincar Se te levo para Paris Olha só for para casar Música Rapaz vamos terminar Rapaz vamos terminar Rapaz vamos terminar Rapaz vamos terminar E acabam-se as manobras Acabam-se as manobras Acabam-se as manobras Vamos já se vestirem E vamos já para as feiras novas Música Foi um tempo bem passado Foi um tempo bem passado Acabam-se isto maidoso Acabam-se isto maidoso Acabam-se isto maidoso Eu sei que és bom rapaz E que és homem generoso Tu recebes um abraço A do lei rica de lindoso Música O cantar já dá gozo O cantar já dá gozo Tu vais ter que terminar Música Tu vais ter que terminar O prazer é todo meu Estás agora a filmar Um abraço ao meu amigo Mas agora vou finalizar Música 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 Música